Ser programador front-end ou back-end? Eu tenho recebido um montão dessas dúvidas de pessoas que estão começando na área de programação, pessoas que estão migrando de carreira e não sabem qual caminho seguir e não sabem se um caminho é bom, se o outro é ruim e qual é o custo de oportunidade de eu fazer uma coisa e não fazer a outra coisa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar a minha opinião sincera, porque eu tenho recebido, Tales, qual área que eu devo começar, se você fosse começar novamente. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais fluido possível, sem muita edição, o mais dinâmico possível e para a gente não perder o fio da meada aqui, beleza? Então, vamos lá. Front-end ou back-end? Primeira coisa de tudo, não existe somente essas duas áreas. As pessoas estão limitadas somente nessas duas áreas, porque essas duas áreas são as áreas mais faladas na área da programação, na área de um programador. E um programador, ele procura justamente essas duas áreas. E também é a área onde os cursinhos mais vendem cursos, beleza? Ponto. Tá. Quais são as outras áreas que tem? Tem as áreas de jogos, desenvolvedor de jogos. Tem a área de aplicativos, se bem que o aplicativo também lá, a gente tem essa divisão front-back-end, mas a maioria dos desenvolvedores de aplicativo, eles são full-stack, eles desenvolvem lá o front e desenvolvem também o back-end. Mas, vamos definir aqui o papel dos dois. Antigamente, não se tinha muito essa divisão. Quer dizer, antigamente o front-end, melhor dizendo, era só HTML e CSS, ponto. Não tinha muita coisa, não tinha muita camada ali por dentro do front-end. Hoje não. Hoje a gente já tem uma programação muito mais rebuscada, uma programação muito mais avançada, digamos assim, no front-end, do que antigamente. Antigamente falava-se até que programador front-end não era programador. Porque só mexia em HTML e CSS. Às vezes, às vezes, muito raro um JavaScript. Hoje em dia, não está mais assim. A gente tem regras complicadíssimas aplicadas no front-end, algumas validações, algumas verificações no front-end, que é programação pura, é código, é JavaScript, ou PHP, ou qualquer outra linguagem de programação lá no front-end, que você vai ter que saber. Então tá. Então, o front-end, a gente tem essa camada. É a camada que o usuário vê. É a camada onde você serve o usuário, onde o usuário vai interagir com a sua aplicação. Ele vai ver lá o botão, ele vai clicar no botão, ele vai ver o que o botão está fazendo. Na verdade, o que o botão vai fazer. Você vai enviar uma chamada, se ele vai trazer um resultado, se ele vai enviar um formulário. O usuário vai saber. Então, você vai programar ali a parte visual e também a parte de validações no front-end, a parte de experiência com o usuário. Você vai ter que saber isso daí de forma muito mais avançada, porque você é um programador front-end. E quais tecnologias normalmente a gente utiliza no front-end? A primeira coisa é CSS e HTML. CSS, você pode colocar um framework de CSS como o Bootstrap. É muito utilizado o Bootstrap nas empresas. Ou o Tail Range também como framework de CSS. Beleza. Linguagem de programação de front-end, o JavaScript. Mas essa trinca, HTML, CSS e JavaScript, ela por si só não é muito completa. Até dá para você fazer alguns trabalhos, alguns trabalhos pessoais, mas quando você... Na verdade, até alguns trabalhos para outras empresas. Mas quando você se candidata a uma vaga de empresa, com essas três tecnologias, fica bem difícil de você concorrer a uma vaga. Por que, Thales? Porque, normalmente, as empresas não vão utilizar... Normalmente, as empresas não vão utilizar só HTML, CSS e JavaScript. Elas vão utilizar uma terceira coisa aqui, quer dizer, uma quarta coisa aqui. Ela vai utilizar um framework de front-end. Thales, o que seria um framework de front-end? Seria, basicamente, o Angular, o React ou o Vue. Essas três aqui. Tem outras frameworks de front-end. Se você trabalha com um framework de front-end diferente disso aqui, deixe aqui nos comentários. Mas, Vue, Angular e React. Você tem que saber mais uma tecnologia. E você tem que saber toda uma componentização do Angular, algumas ordens de prioridade de componente no Angular. No React também não é muito diferente do Angular. Você vai ter que saber essas tecnologias. Você também vai ter que saber alguma coisa de UI ou UIX. Para você interagir com o usuário. Saber as cores que convertem mais. Você tem uma noçãozinha. Não tem que saber muito a fundo, não. Mas, você tem que ter uma noção para você não vacilar nos seus componentes, nos seus layouts como aplicação. Então, o que acontece? O front-end está preocupado com a experiência do usuário. Quando você clica no botão para enviar um formulário, aí, beleza. Você está enviando toda uma requisição, normalmente, em JSON. E o back-end recebe toda essa requisição, todo esse documento JSON lá para o back-end. E o que o back-end vai fazer? O back-end vai administrar todas essas informações. Ele vai utilizar toda a regra de negócio para salvar esses dados no banco de dados. De repente, ele tem que transformar um. De repente, ele tem que converter alguma coisa. De repente, ele tem que fazer um índice multiplicador de uma regra a fim particular da empresa para antes salvar, para depois salvar no banco de dados. Então, é assim que o back-end funciona. E, Thales, quais são as tecnologias que eu utilizo no back-end? No back-end, você utiliza uma linguagem de programação. Seja o JavaScript como chamado de Node. Você pode utilizar o JavaScript no back-end. Ele é chamado de Node. Você pode utilizar o C Sharp, você pode utilizar o Java, o Python, diversas linguagens de programação. Mas não é somente linguagem de programação que você vai aprender. Você tem que também aprender os paradigmas de programação, alguma coisa de arquitetura para não se embolar, algumas coisas relacionadas a banco de dados, algumas ORMs, algumas camadas ali para você utilizar. Se você estiver utilizando o C Sharp, você vai utilizar o Entity Framework. Enfim, você vai utilizar várias ferramentas ali. Mas as principais é uma linguagem de programação, de back-end. Banco de dados, você vai ter que saber. E Possible. Possible para fazer uma requisição. Thales, para que você precisa fazer requisição se o front-end já está mandando essas requisições? Para testar o seu back-end. Para testar que se o usuário mandar um tipo de requisição, você já vai lá e testa e você já consegue antecipar alguns problemas, você já consegue validar algumas coisas. Então, front-end, preocupação com o usuário. O usuário interage com o back-end ali. O back-end trata essa interação. Ele trata esses dados e salva no banco de dados. E aí, acabou. E também, o back-end envia dados para o front-end. Digamos que o front-end queira pesquisar alguma coisa. Eu quero pesquisar. É um site de curiosidades. Então, eu quero pesquisar os 10 países do mundo. Aí, eu vou lá, vou comunicar com a API. A API vai retornar os 10 maiores países do mundo. E aí, eu vou fazer toda essa comunicação e vou devolver lá para o front-end. Então, o front-end também tem que estar preocupado em receber dados do back-end. Seja consumir uma API, seja consumir uma chamada, consumir os dados que o back-end vai mandar para o front-end. O que eu faria? O que eu faria? Eu focaria em aprender uma linguagem que tanto interagia com o front-end, com o back-end. A gente tem duas aí. A gente tem a primeira, que é a node. O node, você consegue interagir tanto com o front-end, na forma de javascript. E você vai lá e você vai criar todas as regras de negócio. Você consegue interagir, você consegue fazer algumas automações. Você consegue fazer muita coisa legal com o javascript no front-end. Só se preocupando com a experiência do usuário, com o teu site, o teu sistema, a tua aplicação. E depois eu utilizava o javascript no back-end, no node, em forma de node. E você vai lá e consegue interagir com o banco de dados, você consegue criar APIs, você consegue devolver dados para o front-end. E tudo isso utilizando o javascript. Outra linguagem também que a gente consegue fazer isso é o Python. O Python a gente consegue interagir com o front-end e com o back-end na mesma pegada ali do que o javascript. Então essas duas linguagens que eu sempre recomendo aqui no canal. Essas linguagens, elas tem as menores barreiras de entrada que você precisa para aprender javascript. Um navegador de internet no seu computador. Só isso. E o que você precisa para programar em Python? Só ter o Python instalado no seu computador. Você não precisa instalar ambiente, você não precisa instalar em nenhuma DLL, compilar, você não precisa fazer muita coisa ali não. Você já tem ele já de mão beijada ali, é só você começar a utilizar. Claro, você vai precisar de um editor de código. Eu uso o VS Code, você pode usar qualquer coisa. Até o bloco de notas você pode utilizar, mas eu não recomendo porque é muito antiprodutivo para a sua rotina de programador. Então essa é a minha escolha. Eu escolheria dentre essas duas opções, lembrando que não só tem essas duas opções, tem outras opções de programação, jogos, análise de dados. Inclusive aqui, eu estava até revendo o meu caderno de Python aqui. O CiaBorn aqui, na verdade, o meu caderno de Python, essa plataforma aqui, que é o do Google Collab, ele tem algumas funções aqui, atualizou e apareceu algumas funções interessantes. Se eu rodar essa linha de código aqui, ele vai me dar somente aqui a tabela. Mas aqui, tem esses dois botõezinhos aqui, que eu consigo ter algumas coisas aqui, bem legais aqui, tipo uma paginação e quando eu clico em gráfico aqui, ele já gera alguns insights de gráficos aqui, bem legal. Eu não tinha visto isso não, estou vendo agora. Separei para gravar esse vídeo com vocês aqui, com o meu caderno e acabou que eu me deparei com isso aqui. E bem legal, muito útil para você fazer algumas análises, para a galera de que a análise de dados é uma outra área da programação. Porque o que acontece? Um programador é aquele cara que resolve problemas com programação. E a gente tem problema na análise de dados, a gente tem problema na inteligência artificial, a gente tem problema no front-end, a gente tem problema no back-end, a gente tem problema em várias coisas. Até numa planilha Excel, se você utilizar um VBA, uma programação ali, você é um programador, porque você está resolvendo problemas com a programação. Então, por esse vídeo é isso, espero ter ajudado. Se eu te embolei mais ainda, deixa aqui nos comentários, ó, você me embola mais ainda. Deixa aqui nos comentários que a gente troca ideia e amigavelmente, beleza? Eu vou ficando por aqui, por esse vídeo é isso, falou e valeu!